Olha que barato a história da bichinha O Ficota Samba só balançava a bundinha Olha que barato a história da bichinha O Ficota Samba só balançava a bundinha A bicha ficou louca, fez a maior confusão E o seu palco com o outro foi aquela fichação A bicha ficou louca, foi a maior confusão E o seu palco com o outro foi aquela fichação O papado te preparava na delegacia E o delegado perguntava E a bicha respondia E o delegado perguntava E a bicha respondia E o delegado perguntava E a bicha respondia E o seu nome Ai Claudete Com a cidade Vinte e sete Que quer que você anda De chevette Que quer que você chupa Chiclete Agora desce, sobe, vai Balança a bundinha que a galera vai atrás Agora desce, sobe, vai Balança a bundinha que a galera vai atrás O Samba da Bicha, a galera grita Ai O Samba da Bicha, a galera vai atrás O Samba da Bicha, a galera grita Ai O Samba da Bicha, a galera vai atrás Olha que barato a história da bichinha O Ficota Samba só balançava a bundinha Olha que barato a história da bichinha Tu ficou da samba, só balançava bom dia A bicha ficou louca, fez a maior confusão Viu seu palco com o outro, foi aquela bichação A bicha ficou louca, foi a maior confusão Viu seu palco com o outro, foi aquela bichação O papado foi parar na delegacia E o delegado perguntava E a bicha respondia E o delegado perguntava E a bicha respondia E o delegado perguntava E a bicha respondia E qual o seu nome? Ai Claudete Qual a cidade? Vinte e sete Vem que é que você anda? De chevete Vem que é que você chupa? Chiclete Agora desce, sobe e vai Balança a botinha que a galera vai atrás Agora desce, sobe e vai Balança a botinha que a galera vai atrás O samba da bicha, a galera grita O samba da bicha, a galera vai atrás O samba da bicha, a galera grita O samba da bicha, a galera vai atrás